Oi, Tia Sandra. Ei, boa tarde, meu amor. Boa tarde. Olá, pessoal. Ei. Oi. Deixa o pessoal começar entrando, né? Acertando aí os áudios. Olá, Duda. Ei, Miguel. Oi, Tia Sandra. Oi, Clebe. Boa tarde. Mirela. Oi, Tia. Oi, Rafael. Boa tarde. Fala, meu amor. Oi, Tia. Tia, eu mudei para o celular. Agora eu consigo falar. Boa tarde. Ai, que bom, joia. Dílvia, Bernardo. Ei, Rigoni. Boa tarde. Oi, Tia Sandra. Ei, Letícia. Ô, menina que gosta de fazer aula, comenda essa Letícia. Letícia. Mas é difícil. Tia Sandra. E você não comenda, hein, Lê? Tia Sandra, às vezes eu vou ficar com a câmera desligada, porque eu tô ajeitando no celular. Tia, a Letícia... Vai ajeitando pra gente começar. A Letícia tá comendo batata doce com morango da cedo. Pedro, Pedro, coloca a camisa, Pedro. Oi, Yuri. Tia, a gente vai fazer a página 20 do livro de matemática hoje. Bernardo Shecker, boa tarde. Tia, a gente vai fazer a página 20 de matemática hoje? Nós vamos primeiro fazer o que eu tinha agendado, depois a gente vai lá na página 20, que ficou falsando a gente fazer. Eu já trabalhei de manhã e não deu tempo na aula passada. Hoje a gente vai... O negócio de pôr o ano era pra hoje? Hoje a tia Sandra tinha colocado essa página desde a aula de segunda pra gente trabalhar. E não deu tempo nós trabalharmos. Então a gente vai... Eu vou fazer logo aqui que eu coloquei pra trabalhar hoje e depois eu volto nela. Bom, pessoal... Ô, Tia, que página é essa que você... Vou falar agora. Calma, Caleb. Pessoal, boa tarde pra todo mundo. Tia Sandra vai tentar hoje a gente adiantar e eu preciso muito, preciso muito da cooperação de todos, principalmente daqueles que a tia Sandra fica parando a aula pra falar, conversar. Tá, gente? Porque senão a gente fica atrasado em relação aos dois quartos anos e eu gosto de caminhar igualzinho nos dois quartos, né? Pra gente não atrasar. E o que faz atrasar aqui às vezes são microfones ligados, pessoas entrando na hora que a gente tá explicando, fazendo gracinha na tela, tá? Nós vamos partir logo pra página 22, tá? Então peguem o livro 2 de vocês. Nós vamos lá na página 22. E aí a tia Sandra já deixou o quadro aqui atrás prontinho, prontinho, pra gente poder trabalhar com ele na explicação das propriedades da multiplicação, tá? Deixa eu puxar meu notebook aqui pra ficar melhor, pra vocês conseguirem ver o quadro e também ver a tia Sandra, né? Bom, então vamos lá. Microfones desligados. Todos que estão com o microfone ligado, por favor, desligar o microfone, que tá dando barulho, tá dando eco. Desliga o microfone pra tia Sandra não ter que desligar. Vamos lá? Aí a tia Sandra vai explicar, depois na dúvida, aí vocês perguntam pra tia, tá bom? Ok? Então vamos partir pro nosso trabalho. Bom, na página 22, nós vamos trabalhar com duas propriedades da multiplicação, que é a propriedade comutativa e associativa. A tia Sandra falou sobre elas, lá no atividades suplementares, eu dei um focozinho maior. Elas são simples, meus amores. A propriedade comutativa é a troca dos fatores, é quando a gente troca os fatores de lugar. Quando nós trocamos os fatores, o produto continua o mesmo, o resultado é o mesmo, não vai alterar o resultado. Então, por exemplo, olha só aqui, ó. A gente pode alternar esses valores aqui. Outra coisa, a propriedade associativa, a gente costuma associar os fatores àqueles que são mais fáceis de fazer uma multiplicação mental. Então, por exemplo, se eu for trocar os fatores de lugar aqui, eu vou associar aquelas multiplicações que são mais fáceis de fazer. Acompanhe aqui na letra A. Vamos pensar aqui quais fatores ficam mais fáceis a gente agrupar pra multiplicar. Olha, quando a gente multiplica por 10, é só acrescentar o zero. Não é um cálculo mental fácil de fazer? Então, a gente vai tentar agrupar aqui de maneira, nós vamos agrupar de maneira que facilite o cálculo mental. Então, primeira coisa, vocês vão registrar aí, olha, quem tá fazendo agora, não faz não, porque a gente vai seguir os critérios da atividade, tá, meus amores? Então, se não, depois tem que apagar. Tô vendo aqui muita gente com a câmera desligada, hein? Muita gente. Então, olha só, o que nós vamos associar? O 5 vezes o 2, ele dá 10. Então, eu vou colocar logo aqui, ó, 5 vezes o 2, vezes 9, vezes 3. Registrem aí a troca de lugares dos fatores. Registrem. Do jeito que tá aqui, ó, 5 vezes 2, vezes 9, vezes 3. Observe que tia Sandra trocou os fatores de lugar. Ou seja, eu usei a propriedade comutativa. E fiz uma outra propriedade, que é associativa. Eu associei os números que facilitam o cálculo mental. Quanto que é 5 vezes o 2? 10. 10. 10. Vezes. Quanto que é 9 vezes os 3? 3 vezes 9? 27. 27. Então, observem bem aqui agora. Tá fácil agora encontrar o resultado? 10 vezes 27? Não. Tá não? Tá. Por que que tá fácil agora? Porque ele multiplicou os dois números. Porque não multiplicou tudo de uma vez. Multiplicou de 2 em 2, do jeito mais fácil. Isso. E eu fui escolhendo aqueles fatores que facilitam o cálculo mental. Mudei de posição. Então, agora, quando eu multiplico por 10, basta repetir o 27 e fazer o quê? A gente repete o 27, faz o quê? Multiplica por 10. Acrescenta o 0 no final do 27. Isso aí. É só acrescentar o 0 do 10. Quanto que vai dar? 270. Isso. Então, registrem aí agora. Não é colocar o resultado 270, não, tá? É colocar a mudança. A alteração. Colocar a mudança dos fatores de lugar. Colocar a multiplicação e colocar o produto final. Escrevi tudo isso. Você escreveu no Pátio. Já fez, Yuri? Eu preciso saber por que tem tanta gente com câmera desligada. Tem gente aqui que a tia Sandra não sabe nem quem é. Aí, depois, a tia tem que pôr falta no final da aula, que eu não sei quem é. Na aula passada, teve aluno que saiu antes de terminar a aula e a tia colocou falta, viu? Porque a aula, a presença, eu coloco no final da aula. Registraram, meus amores? Ainda não, tia. É porque eu tava fazendo... Gente, mas... Eu tava tentando fazer, porque eu botei na ordem errada. Ó, é muito rápido. Eu botei na ordem errada, tia. Coloquem os fatores da mudança de posição. Coloquem a multiplicação e o produto dessa multiplicação. E eu já terminei, porque eu... É porque eu tô botando errado aqui. Agora, nós vamos fazer aqui embaixo a letra B. A letra B, a gente vai mudar os fatores de posição e nós vamos associar aqueles fatores que facilitam o cálculo mental. Então, vão observando ali, olha. Olha, quando a gente multiplica por 10 ou por 2, a gente calcula o dobro, facilita. Então, primeira coisa. Nós vamos organizar os fatores pra facilitar o cálculo mental. Olha, multiplicar por 2 é fácil, que é só colocar o dobro e por 10 também. Então, vamos associar aqui, por exemplo, 10 vezes 8, vezes 2, vezes o 4. Olha só. Organizem aí. A gente fez uma... Aplicou a propriedade comutativa, porque mudamos os fatores de lugar. Só permaneceu o 10 aqui. E agora, a gente vai fazer as multiplicações, que são fáceis de fazer mental. O que é que vocês acham? 10 vezes 8, 10 vezes 8. 80. 80. Ah, claro. 80. Então, agora, calculem aí quais são os cálculos que vocês acham mais fáceis de fazer pra chegar agora no resultado. 80 vezes 8. 80 vezes 8. Não, é pra fazer. Vocês estão falando, cada um pode ter um critério, acha melhor determinadas multiplicações. Acham mais fáceis. Então, cada um faz ali agora pra encontrar o resultado. Tia, mas é pra pular linha pra escrever o negócio? Pular linha por quê? Ah, não. Você pode fazer um em cada linha. Aquelas linhas, meus amores, é pra vocês fazerem cada uma dessas numa linha. Ah, bom. Pra isso que é a linha. Então, você coloca primeiro. Primeira coisa, ó. Você registra as ordens diferentes, né? A mudança de ordens. Aliás, perdão. A mudança da posição dos fatores. Eles mudam de ordem os fatores. Agora, a gente vai, faz o cálculo. E aí? Olha só. Aqui, ó. Pode fazer, ó. Depois multiplicar por 8. Olha só. Pode fazer também, ó. 10 vezes 8, vezes 8. Ó, é um jeito também fácil, ó. 2 vezes 4, 8. Agora, multiplica aqui, ó. Se vocês quiserem usar essa ideia, também pode, tá? E aí? Vamos ver quem é que vai chegar o resultado primeiro, aí. Eu sei, tia. 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 6.400. 7.600. 6.400. 6.400. 2.400. Vamos ver. 8.400. 10.400. 8 vezes 8, olha só, pessoal, ó. 10 vezes 8, 80. 2 vezes 4, 8. 8 vezes 8, 16. E acrescenta o zero. Quanto que deu? 160. Tá certo? E os dois? Eu quero saber se isso aqui tá certo. Tá certo isso aqui? Não. Não. Por que que não tá certo? Porque você somou 8, 1 e 8. Isso aí, eu quero ver. Hoje eu testei os meus alunos, ver se eles estavam em espécie. É 64. Tá 8 mais 8, é 8 vezes 8. E quanto é 8 vezes 8? 64. 64. 64 e acrescenta o zero. Quanto que vai dar? 640. 640. 640. Então, faça uma correção agora. Agora. Tia, eu tava fazendo o jeito que você escreveu na hora que você tava escrevendo também. Agora, nós vamos fazer a letra C. A gente fez a A e a B. Agora, vamos pra C. Acabei tudo em letra, Tia. Ótimo. Olha bem aqui na letra C. Primeira coisa, a gente vai mudar os fatores de posição, tá? Vamos mudar esses fatores de posição aqui pra facilitar e a gente fazer esse cálculo mental. Vamos pensando aí o que que nós podemos fazer aqui pra facilitar o cálculo mental. Ó, será que eu posso multiplicar 5 vezes 12? Vocês acham que eu posso pegar o 12 e trazer pra cá pra multiplicar por 5? Porque 5 vezes 12 vai dar um número que o final dele é zero. Todo número que o final dele é zero, fica fácil de fazer a multiplicação. Principalmente quando é só unidade dezena. Ó, observe aqui o raciocínio. Ó, vou trazer o 12 pra cá, ó. 5 vezes o 12. E aqui eu vou deixar 10 vezes o 6. Meus amores, pensem aí. Organizem aí. E calculem quanto que é 5 vezes o 12. Pensa quanto que é 5 vezes o 10. Depois você junta 5 vezes o 12. Posso falar, Tia? Eu não faço o segredinho ainda, o segredinho. Tem o resultado final já. Segura o segredinho aí. Quem já tem o resultado final, vai pensando na mudança do próximo. Do D, da letra D. Beleza, beleza. Ô, Tia, é pra mutir. Você... É pra mutir. Tá aqui, ó. Ó, Caleb, tá aqui, ó. Ó, 5 vezes 12 e 10 vezes 6. Depois você multiplica o 12. Quando você multiplicar 5 vezes 12, pensa assim, ó. 12 é igual a 10 mais 2. Então eu multiplico 5 vezes 10 e junto com 5 vezes 2. Faz uma decomposição que fica fácil você fazer mental depois. Tia, eu já achei o resultado final. Ótimo. E quanto que deu 5 vezes 12? 60. 60. 60. 60. 60. E 6 vezes 10? 60. Agora eu tenho 60 vezes 60. É só eu multiplicar 6 vezes 6 e acrescentar os dois zeros. 36 mil. 36 mil. 3.600. Isso, Noemi. 6 vezes 6, 36. E acrescenta-se os dois zeros. 3.600. Tô fazendo aqui pra ele que passou. Isso aí. Tia, eu já sei o resultado da B. Tia, eu acho que hoje tem uma reunião. Tia, eu nem sei. Caleb, ó o microfone, hein, Caleb? Ô, Tia, meu, tá desligado. Ah, então a reunião é a de outro aqui hoje. Não, Tia, eu ouvi a voz do pai dele, Tia. Vamos lá. Ele já desligou. Você já conhece, né, Rafael, a voz do pai de Caleb, né? Eu também, Tia. Reconheço, Tia. Ô, Tia, muito graça mais meu pai, hein? Tá bom. Então vamos lá. Vamos esquecer a voz do pai de Caleb. Vamos ouvir só da Tia Sandra agora. Esquece mesmo. Vamos lá. Agora a gente vai organizar a letra D. Então a gente vai aplicar a propriedade como nativo, porque nós vamos mudar os fatores de lugar. E vamos agrupar os fatores pra facilitar o cálculo. O que vocês acham aqui? Precisa mudar? Tá fácil como que tá? É só a gente associar. O que vocês acham aqui, pessoal? Tem um jeito bem fácil de associar esses números, hein? Eu sei qual é esse. Ô, Tia, eu acho que a gente precisa... Eu sei qual é esse jeito, Tia. Qual é esse sete e três vezes dez. Caleb, só um pouquinho, tá bom? Ô, Tia, é cinco... Caleb deu uma ideia. Miguel, qual foi a sua ideia, Miguel? Ô, Tia, a minha é uma difícil, mas eu sei uma mais fácil. Não, o objetivo não é encontrar uma difícil. O objetivo é facilitar o cálculo mental. Então, primeira coisa, ó. Observem bem. Tia, eu sei. Eu posso falar uma? Fala uma, não é o quê? Tia, eu sei. Cinco vezes três e dez vezes sete. Mas aqui vai ficar quinze vezes setenta. Você acha que é um cálculo fácil, mental? Acho. Tia. Alguém... Peraí, Caleb. Eu ouvi alguém falando. Foi você, Maria, que perguntou? Que falou ou não? Alguém ouviu outra pessoa falando. Bom, aqui, se eu colocar do jeito que está aqui, vai ficar quinze vezes setenta. Porém, porém, a gente tem jeitinho de fazer ficar mais fácil ainda, ó. Se eu colocar cinco vezes, trazer o sete pra cá, fica trinta vezes e multiplicar aqui o três vezes dez. Olha só. Porque na hora de eu multiplicar esse, eu vou multiplicar por três depois. O triplo aqui, ó. Quanto que é cinco vezes sete? Trinta e cinco. Isso, trinta e cinco. Ô, tia! Vê, só um pouquinho. Caleb, Caleb, só um pouquinho. Quanto que é três vezes dez? Trinta. Trinta. Olha só. Aqui não temos um número grande. É só calcular o triplo de trinta e cinco e acrescentar o zero do trinta. Dá pra fazer meio tal. Se você colocar o triplo, quanto que é trinta e cinco mais trinta e cinco? Quem é que sabe? O triplo é cento e cinco. Então, porque trinta e cinco mais trinta e cinco dá setenta. Setenta mais trinta e cinco dá cento e cinco. E basta acrescentar o zero depois do trinta. Então, vai dar quanto? Cinco. É, mil e cinquenta. Mil e cinquenta. Mil e cinquenta. Meus amores, sempre que vocês forem agrupar, vocês têm que procurar agrupar o máximo possível os números, fazer de tudo pra vocês agrupar os números que facilite o cálculo mental. Aqueles que quanto menor ele fica na hora de multiplicar, mais rápido você calcula. Ô, tia. Oi. Eu acho que ia passar o número se eu fizesse ao contrário. Não tem nada que passar, não. Ô, Caleb. Caleb. Qualquer posição. Caleb. Vamos, deixa o Caleb ouvir te ação. Oi. Qualquer posição que você colocar os fatores, o produto é o mesmo. De todo o produto. Ah, então quer dizer que não tem problema se eu botar três vezes sete, cinco vezes dez? Claro que não. O resultado vai ser o mesmo. A ordem dos fatores não altera o seu produto, não altera o resultado. Você pode botar em qualquer posição, mesmo quem colocou diferente da tia aqui também acertou. Ô, tia, só que esses cálculos aqui que multiplicam aqui de baixo não ia ser o mesmo, né? Ou ia ser o mesmo? É, aqui embaixo ia ser diferente. Mas o resultado seria o mesmo. Ah, tá. Tá? Por exemplo, ó, quem multiplicou aqui botou cinco vezes três, quinze. Botou depois dez vezes sete, setenta. Ó, ficou um cálculo maior, porque você teve que multiplicar o quinze por sete. Tia, eu posso tentar fazer aqui? Então, não ia entrar. E vai dar mil e cinquenta do mesmo jeito. Tia, tia Sandra. Fala. Eu posso falar... Eu posso fazer do jeito do terço? Do jeito como? Aqui dá pra fazer do jeito do terço ou não? Ou só duas vezes mesmo? Não, aqui é só multiplicação. O que é? O que é? O único... Galeb, Galeb, dá um tempinho. Deixa eu te atender o colega aqui. Meu amor, qualquer... Aqui é só multiplicação. Aqui não tem outra operação. É só multiplicação. Pensei que tinha como fazer de outro jeito. É só multiplicação. Os quatro... As quatro letras é o mesmo raciocínio. Tem alguém aqui na tela, duas pessoas, que eu não sei quem são, que tá com uma frase aqui na tela. Tá? Eu não vou considerar presente na aula, tá? Faz o favor de colocar o nome na tela, quem não colocou. Tia? Quem está sem o nome na tela, faz o favor de colocar o nome. Eu vou... Eu fiz o que tava no quadro. Bom, ok. Agora, a gente vai lá na página 20. Que era essa página, a tia Sandra tinha marcado pra gente fazer na aula passada. Tá bom? Então, vamos lá na página 20. Primeira coisa que eu quero nessa página é que vocês analisem. A tia Sandra vai compartilhar o livro aqui com vocês. Tá? Depois a tia tem que botar a musiquinha da tabuada do 4. Tá? Ah, é? Você falou que ia ser hoje. Isso. Depois eu vou colocar. Ó, vocês vão abrir aqui na página 20. Primeira coisa, eu quero que vocês analisem o procedimento aqui, tá? Esse procedimento que foi usado, que o Gil usou pra multiplicar 25, 12 vezes 25. Então, analisem aí como foi que ele fez as multiplicações. E eu quero que vocês olhem, antes de responder aqui embaixo, só pode responder quando tiver certeza. Observe bem o raciocínio dele. Se ele pensou corretamente ou não. Tá? Analisem aí o raciocínio do Gil. Olha que o Gil colocou os números, as dezenas de vermelho e as unidades de azul. Tá? Então, analisem aí como que ele fez a soma das unidades e das dezenas. Eu sei que ele errou, mas eu não sei ainda por quê. Eu vi no resultado final, só. Ô, tia, eu não posso ouvir na minha cabeça aqui, não. Tia, eu não entendi a forma que ele fez. Eu tinha te enloiado várias vezes quando eu fui fazendo esse dever outro dia. Bom, então vamos lá. Compreendeu o raciocínio dele. Tá? Primeira coisa. Ele pensou o seguinte. Eu vou contar o 25 seis vezes. Ao invés de contar 12 vezes, eu vou contar, ele pensou, seis vezes. Então, olha bem, ó. Ele foi aqui, ó. Ele foi... Ele contou 12 vezes, desculpa, mas ele foi agrupando de dois em dois, ó. Aqui tem o 25, ó. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze. Ele tá somando o 25, doze vezes. Mas olha como que ele fez a soma aqui. Ele foi somando as dezenas de duas em duas. Ó, aqui em cima, as dezenas de duas em duas. E aqui ele foi somando as unidades também. Então, ele somava as unidades. Cinco mais cinco, dez. E somava as dezenas. Dois mais dois, quatro. Depois, ele foi... Como ele foi agrupando o 25 de dois em dois, ele multiplicou por seis. Porque a cada grupo, ele contava um. Dois vinte e cinco, um grupo. Então, dava seis grupos. Mas analisem o detalhe principal. A soma das dezenas. Analisem essa soma das dezenas. Você acha que ele somou corretamente as dezenas? Não. Por que que não? Porque que quando ele foi colocar seis, sessenta vezes... Não, analisem a soma. É pra analisar a soma das dezenas aqui, onde tá de vermelho. Eu sei, tia, tia, eu sei. Fala, fala. É porque ele somou dois mais dois. E não vinte mais vinte. Muito bem. Isso aí. O dois aqui, ele tá na dezena. Ele vale vinte. No lugar do quatro aqui, tinha que ser quarenta. Tinha que ser quarenta. Aqui que foi o erro dele. Ele não olhou o valor posicional, que o dois tá na dezena. Então, por isso que ele errou. Gil conseguiu fazer a operação corretamente? Não. Então, nós vamos explicar por que exatamente o que a colega respondeu. Não. Por que o quatro vale quarenta. Quarenta. Esse quatro que ele colocou aí é quarenta. Pois o dois está na... Está onde o dois? Na casa das dezenas. E vale? Na casa das dezenas. Viu? Porque o dois está na dezena e ele vale vinte. Então, quando ele somou dois mais dois, ele tá somando vinte mais vinte. Ô, tia. Quarenta. Ô, tia. Lá não, por quê? Toca diferente do cê. Aí, depois do quarenta, eu posso botar por quê? Pode. Noemi. Meu amor, Noemi. Não. Ô, tia. Ô, Noemi, deixa a tia Sandra falar com você aqui. Não tem problema não, Noemi. O que, mesmo você colocando palavras diferentes, você tem que botar na sua fala, na sua escrita, o erro dele foi aqui na dezena, tá bom? Então, mesmo você colocando com suas palavras, você tem que ver que esse é o erro dele. Então, não tem problema nenhum, desde que você mostre que foi aí que ele errou. Ô, tia, aí eu botei, eu botei não, pois, não, não, por quê? Aí, no quarenta, eu posso botar por quê? Depois do quarenta, eu posso botar por quê? Pode. Então, tá. Você vai explicar depois, né? Não, é por causa que eu botei, eu botei o contrário. Não, mas você vai botar assim, não, o quatro vale quarenta, por quê? Assim? Não, pois o quatro vale quarenta, porque o dois está na dezena e vale vinte. Correto, Rafael, isso aí, certinho. Tia Sandra, depois você vai precisar ver aí quem não está na aulinha hoje, tá bom? Vocês ajudam a tia Sandra aí a ver, para no final a gente anotar. Bom, agora, Nonô, cadê Noemi aqui? Só estou vendo o teto, Noemi. Ah, apareceu, você está deitada, Noemi. Agora, meus amores, Noemi, você escutou a explicação que eu te deu, Noemi? Ok. Meus amores, agora, olha a letra B. Eu quero que vocês pensem, sem falar, fazendo uma estimativa aí, porque só da gente olhar aqui em cima, o resultado dele deu oitenta e quatro. Como que ele vai multiplicar doze vezes vinte e cinco e vai dar oitenta e quatro? Se a gente multiplicar dez vezes vinte e cinco, ó, se a gente pensar assim, ó, dez vezes vinte e cinco vai dar quanto? Duzentos e cinquenta. É só eu acrescentar um zero aqui, né? Duzentos e cinquenta. Isso aqui é só para entender. Imagina se dez vezes dá duzentos e cinquenta, imagina se doze vezes ia dar oitenta e quatro, né? Então, analisando essa ideia aqui, marquem aqui a resposta que vocês acham que seria o cálculo mais próximo aí, do exato. Pode falar? Todo mundo já achou? Eu já. Sim, eu já. Qual que vocês acham que é? Mais de duzentos e cinquenta, né? Mais de duzentos e cinquenta. Mais de duzentos e cinquenta, correto, correto. Aí tem a Isa falando. É trezentos. Aí, a Isa falou algo aqui. Olha o que a Isa disse, ó. Igual a Tia Sandra colocou antes. Dez vezes o vinte e cinco já dá duzentos e cinquenta. Doze vezes vai ser maior. Não pode ser o resultado porque o número é menor. Tá? Então, ela deu uma explicação aqui. Aí, aqui embaixo tá assim. Você concorda que fazer cálculos estimados pode ajudar a pessoa a não cometer erros? Ó, cálculo estimado é quando você faz ele mentalmente pra ver qual é o valor mais próximo. Isso que é estimar, tá? Você arredonda ou você pega o valor mais próximo, o maior e calcula. Vocês acham que quando a gente faz essa estimativa assim mental, igual foi feito aqui, igual a Isa falou, ajuda a não errar, a não cometer erros? Sim! Por que que vocês acham que ajuda? Por que... Porque os números que terminam em zero são mais fáceis de multiplicar? Sim, eu entendi. Que se você fizer mental, você arredonda e terminado em zero fica mais fácil. Verdade. Isso aí é correto. Mas, quando a gente faz o cálculo mental, a estimativa, a gente faz a estimativa pra gente ter uma ideia do resultado mais próximo. Qual é o valor mais próximo? Então, quando você faz uma estimativa, você sabe, por exemplo, comparando aqui, 84. Tá muito distante do resultado. Se você faz uma estimativa 10 vezes, você vai ver que vai dar um número muito maior. Então, quando você pensa por estimativa, você consegue ter uma ideia de qual é o valor aproximado. e isso evita que você cometa um erro muito grande. Às vezes, você pode chegar próximo. Tá? O quê? Kaleb, desliga o microfone, Kaleb. Desculpa. Quando a gente faz o cálculo por estimativa, ajuda a ter uma ideia do resultado. A gente passa a ter uma ideia do resultado. Entendeu? Do resultado aproximado. Então, quando o Miguel falou assim, que multiplicar por números terminados em zero é mais fácil, é essa estimativa. Você pega o número que você quer multiplicar, você arredonda ele, por um número terminado em zero, e você consegue fazer um cálculo mental aproximado. Tia, hoje tá com a garganta muito seca. Eu coloquei a mesma coisa. Começa a tossir. E aí, meus amores? Registrados? Tia Sandra. Oi. Eu coloquei a mesma coisa que você, só que eu coloquei algumas palavras diferentes. Como você colocou? Sim, pois quando a pessoa faz a estimativa, ajuda a ter uma ideia do resultado. Isso aí. Maria? Maria? Você tá de cabeça pra baixo, Maria? Você tá testando ver se é bom, Maria, ficar de cabeça pra baixo? Tá bom. Outro dia eu te assustei... Ô, Maria. Tia meio doido. Maria, outro dia eu fui participar da aula... Na live, a minha imagem, minha câmera virou, eu fiquei de cabeça pra baixo, eu nem percebi. Eu sei como é que muda, tia. Eu sei como é que muda. Todo mundo já anotou aqui, meus amores? Eu vou limpar aqui. Vou pra próxima página. Ah, pode ir, pode ir. Deixa a tia falar sobre a tarefa de casa de vocês aqui, ó. Essa página aqui eu marquei pra corrigir segunda-feira, página 21. Então, olha só. Essa página 21 aqui, vocês precisam ler bem o que vocês têm que fazer. Por quê? Aqui pede pra você fazer a multiplicação apenas uma vez. Olha que aqui tem duas multiplicações e uma adição. Você tem que fazer apenas uma multiplicação. Então, vocês podem, ó, como os dois números são multiplicados por 32, vocês podem, por exemplo, somar 40 mais 8. Vamos supor, 40 mais 8, 48, vezes 32. Aí você vai fazer uma única multiplicação. Vocês, na hora de fazer essa tarefa, vocês precisam observar as regrinhas de cada problema. O problema 7, você também só pode usar a tecla de multiplicar uma vez. Aqui tem, ó, uma, duas, três, quatro vezes. O que você vai fazer, ó? Você vai calcular mentalmente. Você vai fazer assim, ó. Você vai pensar, ó. Você vai fazer um cálculo, vai multiplicar por outro. Então, ó, você vai... Isso aqui, tudo aqui, ó, é parecido com a tarefa que nós fizemos hoje. Você só pode usar a multiplicação uma vez, ó. Então, você vai ter que agrupar esses fatores aqui, multiplicar mentalmente, pra depois multiplicar aqui. Clara, tira esse gatinho daí, Clara. Tá bom? E essa daqui também, ó. Você não pode digitar a tecla 2. Se você não pode digitar a tecla 2, você vai ter que usar um recurso diferente. Gente, pode, será, fazer 11 vezes 45 mais 11 vezes 45? Vocês acham que dá certo? Ou, Tia, você pode fazer 11 mais 11 vezes 45. Vezes 45? Foi a mesma coisa que eu pensei. Então, vocês vão usar um critério aqui, tá bom, meus amores? É a tarefinha de casa, viu? Deixa eu limpar aqui agora. Deixa eu ver que horas são. Deixa eu sair do compartilhamento, ver o horário aqui. Deixa eu olhar aqui no meu telefone. Oi, Tia, Jess, 3 e 37. 3 e 39, 3 e 40. Mãe, eu tô pra baixo. É, já deu. Olha só, Tia Sandra, eu preciso falar uma coisa com vocês hoje. Eu ia trabalhar, terminar o Atividades Suplementares. Segunda-feira, na nossa live, o Atividades Suplementares 1 de vocês, tem três páginas pra gente terminar, tá bom? Segunda-feira, vocês vão pegar o Atividades Suplementares 1, o 1, e deixar junto com o livro de vocês ali, de matemática, o livro 2. Que a gente vai finalizar o 1. De manhã eu consegui finalizar, mas eu também não trabalhei essas propriedades com amanhã. Então, não ficamos assim, trocados. Olha, a Tia Sandra vai falar uma coisa pra vocês. Hoje, eu fiquei muito feliz com o comportamento... A turma, a Tia vai falar a turma toda, porque a Tia vai incluir, às vezes, as pessoas que a gente tem que chamar mais atenção. Então, hoje, né, as pessoas, vocês têm sempre a maior parte dos alunos, têm sempre um comportamento legal pra nossa aula. Então, hoje, aqueles que a Tia Sandra chamou muita atenção ontem, ó, se comportaram muito bem hoje. Então, eu espero que quem recebeu o recadinho ontem do comportamento, continue assim, que eu fiquei... Amei o comportamento de hoje. A gente conseguiu concluir as duas páginas. Tá? Precisa de um domínio. Então, eu fico muito feliz por isso. Meus amores... Quem é que não estava presente na aula? Tô vendo que já tem gente que saiu aqui. Eu vou pôr falta, porque a Tia Sandra vai olhar agora pra pôr a presença aqui. Ó, eu tenho que ligar a câmera, gente. Ô, Tia, agora eu aprendi a... Tia, agora eu aprendi a... Quem é que não estava presente que nós, vocês perceberam? Eu aprendi a compartilhar a tela agora. É, mas agora não pode compartilhar, não, na aula. Deixa eu ver aqui quem é que lembra, quem que hoje não ficou na nossa aulinha. Deixa eu ver aqui, se eu vejo alguém aqui dessa turminha. Eu acho que hoje... Mateus. Todo mundo, hein? Davi, Davi. Mateus não veio, Tia. Só o Davi e Armani, né? Não, o Mateus não veio. Não, o Mateus entrou na aula hoje, entrou não? Não, era Davi que estava aqui, era Davi que estava aqui. Mateus não veio, Tia. Então, depois eu vou olhar... Cadê todo mundo com M, Tia? Cadê todo mundo com M, Tia? Meus amores, um beijo pra vocês. Tchau, Tia! Tchau, tchau, tchau! Tchau, 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 tchau! Tchau!